Então bora começar a pescar aqui no Sunflower Land, vamos fazer alguns testes aqui e ver exatamente na prática como que está funcionando esse novo recurso de pesca, você tá ligado né? Quando eu venho logo cedo aqui, que eu acabo de levantar, tomo meu café, ainda tô de pijama, é porque o conteúdo vai ser pedrada. E aqui a primeira coisa que eu preciso deixar claro pra você é que essa land aqui trata-se de uma versão teste. Então eu tô usando um testnet, eu vou te mostrar aqui como tá funcionando o recurso de pesca, mas você precisa ter na sua mente que as coisas que eu vou te mostrar aqui podem mudar quando for liberado pra todo mundo. Então isso aqui é uma versão beta, uma versão de teste, não é nem minha land oficial, pode ver. É um outro Bumpkin, tem recurso pra cacete aqui ó, 1800 SFL, que eu tô cheio de recurso, mas essa é uma versão de teste, não é uma versão oficial, tem até banana aqui ó. Então essa foi uma versão liberada para os embaixadores do Sunflower, pra gente poder ir testando quando tiver um novo recurso no jogo, e você precisa estar ciente que quando for liberado pra você, pode ser que seja diferente do que eu vou te mostrar aqui agora. Então você sabendo isso, depois não vai lá no Discord mandar mensagem, ah, vi no vídeo do Marinho que era assim e agora tá assado. Eu vi uma coisa no vídeo do Marinho e agora é outra. Então eu já tô te avisando pra depois você não meter um de boca aberta e ir lá reclamar do que não deve, entendeu? É uma versão de teste, pode ser que mude daqui pra uma hora daqui pra frente, pode ser que mude tudo essa parada aqui. Então esteja ciente disso. Agora vamos lá testar esse recurso de pesca maravilhoso aqui. Vamos clicar no bichinho aqui e você pode ver que primeiro você pode escolher uma das três iscas, né? As iscas são feitas através das composteiras. Nessa land aqui específico, eu ainda não posso fazer a composteira, ó. Ah não, já posso fazer uma pelo menos. Já vou colocar pra fazer daqui a pouco. Mas eu não consigo fazer as outras duas, né? Que tem a Compost Beam, que é a menorzinha, tem a Turbo Composter e a Permian. Então cada uma delas vai criar pra você um tipo de isca e alguns buffs pra você poder usar tanto nas plantações quanto nas árvores de fruta. Então as composteiras são bem interessantes. Eu já mostrei, ela já tá funcionando, provavelmente você já tá usando, você já percebeu como que é a composteira. E sempre que você coloca a composteira pra trabalhar com recursos aleatórios, elas vão fazer a isca. Então tem esses três tipos de isca que você vai poder usar. Cada uma delas, ó, te mostra aqui, ó, essa primeira. Earthworm. Mostra aqui os peixes que você pode pescar com essa isca. Aí se você coloca na do lado, a Grub já muda. São esses tipos de peixe. Aí você põe na do lado, já muda novamente. Aqui eu acredito que são os peixes mais raros, tá? E, Vitor, como eu faço pra saber quais são os peixes que tem e tal? Você vai ver que ali embaixo, em cima do globinho, tem tipo uma lupa, né? Quando você clica lá, você vai ver que são missões de peixes. Então você tem ali, ó, por exemplo, Cat Await Basic Fish. Ou seja, pesque todos os peixes básicos. Aí você vai ganhar uma varinha dessa aqui, que vai te dar a chance de ganhar mais um peixe sempre que você pescar. Então já é um NFT de buff. Interessante isso aqui, hein? Você descendo aqui, você vai ver todos os peixes que você pode pegar. Então lá na primeira isca que a gente tem é o Basic Fish. Quando você clica nele, ela mostra, né? Fala um pouco ali sobre o peixe, né? O que que é, o que que faz. E tem aqui tudo bem explicadinho. Então no Basic Fish a gente tem esses peixes aqui. No Advanced tem esses aqui. E no Expert tem esses aqui. E tem esses Marine Marvels. Que são alguns peixes que, quer ver? Alguns deles dão uns buffs bem interessantes, ó. Provavelmente você já deve ter fuçado nisso que já estava liberado. Ó, esse aqui, por exemplo. Se você pegar um peixe desse, um Radiant Rei. Ele vai dar um buff de mais 0.1 feco na sua ilha, cara. Mano, isso aqui é muito top. E você ainda vai poder vender ele na Open Sea. Mas ainda não está liberado. Tudo bem. Depois vai liberar. How to get this item. Ou você pesca ou você compra de alguém. Ou seja, através da pesca você pode dar sorte o suficiente. Para pegar um peixe que vai valer... Grana, velho. Caraca, mano. Então vamos logo começar a pescar. O que eu percebi? Tem um tutorial aqui, ó. Guia. Você entende inglês? Não entende? Deveria, hein? Quem não entende inglês é passado para trás. Na vida, em tudo, cara. Essa é a realidade do nosso mundo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição um link de um curso de inglês para a gente poder estudar junto. Eu estou estudando inglês todos os dias. Eu preciso muito aprender. Eu estou, assim... Já consigo trocar ideia. Esses dias eu encontrei um cara aqui na rua. Moro em Portugal, né? Era um cara da Inglaterra. Ele estava perdido. Ele estava hospedado num hostel aqui na rua de casa. Aí eu encontrei ele lá no centro. Ele perguntou... Ah, como que eu chego no... Como que eu vou até a Pizzaria Dominos? Porque a Pizzaria Dominos fica bem em frente de casa, né? Aí eu comecei a trocar ideia com ele. Falei... Não, vamos comigo. Eu moro lá em frente. Eu estou indo para lá. E... Você vai na Dominos mesmo? Ele... Não, eu vou ficar num hostel lá em frente e tal. E eu consegui desenrolar com o cara em inglês, mano. Eu fiquei feliz pra cacete. Tipo assim... Eu me perdi em muitas coisas. Só que a gente conseguiu manter uma conversa. E eu fiquei muito feliz nesse dia. Então, cara... Se você quer ter mais oportunidade na sua vida e não fala inglês... Você está perdendo tempo. Inglês é primordial. Quem não fala inglês... Atualmente pode ser considerado um analfabeto mundial. Se você não tem pretensão nunca de sair do Brasil... Vai sempre ficar aí vivendo nessa caixinha... Tudo bem. Inglês não vai servir pra nada pra você. A não ser que você vai perder boas oportunidades de trabalho... De ganhar mais. Uma promoção e tal. Agora... Se você pensa em um dia sair do Brasil, velho... Pra ir pra Europa... Pros Estados Unidos... Pra Austrália... Que seja... Se você não sabe falar inglês... Você vai ficar completamente perdido. Porque em todos os outros países do mundo... Todo mundo fala inglês. E quem não fala inglês... Se lasca. Agora vamos ver essa parada aqui, né? Já que eu sei que provavelmente você não fala inglês... Vamos traduzir pro português. E lembrando... A tradução pro português aqui do Google pro Sunflower... É mais ou menos, né? Não fica lá aquelas coisas. Então aqui, ó... Primeiro... Crie uma vara e colete as iscas pra capturar o peixe. Você vai fazer a vara lá no ferreiro. Do mesmo jeito faz o machado e as picaretas. A isca você vai fazer na composteira. Aqui, ó... A isca pode ser obtida através da compostagem ou da criação. Coma o peixe pra subir de nível... O seu pumpkin... Ou realize as entregas de peixe pra poder ganhar as recompensas. Então você vai perceber... Que lá nos deliveries do Pumpkin Plaza... Vai ter a parte da praia... Onde você vai poder pegar esses peixes e entregar... Em troca dos tickets de temporada... Que nessa vão ser as escamas de sereia... Ou em troca de SFL... Que é bem... Que é... Ó... Ó... Dinheiro, velho. Eu sei que você quer ganhar dinheiro. Eu também quero. Por isso estamos aqui. Então... Depois, ó... Explore as águas para descobrir peixes raros... Completar missões e desbloquear recompensas exclusivas... Dentro do Codex. Que foi o que eu te mostrei... Agora há pouco aqui, né? O Codex é isso aqui. Onde tem várias recompensas. Ó... Vara que vai te dar um buff no peixe. Que é um chapéu de pesca. Esse aqui, ó... Te dá um mais 10 de limite de peixes... Para poder pescar por dia. Então tem essas NFTs que dão um buffzinho... Que é bem interessante. Vamos lá. Continuar. Acompanhe as mudanças nos padrões de maré. Espécies específicas de peixes... Só estão disponíveis durante determinadas condições. Então vai ter as condições de como tá o mar hoje. Ah, tá agitado. Tá calmo. Porra, tá mexido. As ondas tá meio metrão. Eu surfava, véi. Você acha o quê, Marinho? Também é cultura. Experimente diferentes tipos de iscas e combinações de chon... Para maximizar sua chance de capturar várias espécies de peixes. Então o que você pode fazer? Você pode pegar a isca... E colocar uma cenoura na sua isca. Aí vai aumentar sua chance de pegar um certo tipo de peixe. Então pega a isca e põe um repolho. Entendeu? Você pode pegar as cropes que você planta. O milho, por exemplo. Eu acho que o milho vai valer muito aqui, véi. O milho vai valer muito com essa parada de pesca. Imagina pegar uma isca... Põe um milho. Que já é normal pescar com milho. E... Vai aumentar sua chance de pegar uns peixes. Por isso que eu tô rodando milho na minha farm principal. Eu tenho mais de mil cropes de milho. E cuidado com peixes lendários. Eles exigem habilidade e forças excepcionais para capturar. Peguei. Vou te mostrar aqui agora. Para craftar a varinha. É aqui. Vem no seu ferreiro. Tem ali a vara. Cada uma custa 3 madeira, 1 pedra e 0.625 SFL. Eu já fiz 50 aqui. Para a gente poder fazer umas 50 pesca aqui nesse vídeo. Vamos testar todas as combinações possíveis da parada. Vou clicar aqui no mini não. E vamos lá. Então vamos escolher a primeira isca primeiro. Ela sozinha. Vamos ver ela sozinha. Porra. Nossa, eu só posso fazer 20 pesca por dia, velho. Que tristeza. Então não vai dar para mim fazer as 50 varas, né? Só 20 por dia. Então vamos administrar aqui. Primeiro a isca básica sozinha e vamos lançar. Lançou a varinha, velho. Que emoção, cara. Olha lá. O que eu tenho que clicar aqui? Help. Pesquei um baiacu. Ok. Beleza. Você viu como é a parada, né, meu irmão? Tá maluco, velho. Ficou muito top isso aqui. Vamos usar a isca larva agora. Que é a isca... A isca número 2. Porra, tem que... Não dá para eu ficar com isso aqui traduzido não, mano. Começa a me estressar, velho. Tem que ser em inglês. Que... Agora sim, ó. Agora sim. Earthworks. Vamos usar um grub agora. E cast. Jogou a vara. O que que vem? O que que vem? Olha lá. Hell. Olha, Napoleon Fish, velho. Eu já peguei dois peixes aqui, hein, meu irmão? Vai segurando a parada. Ok. Agora vamos usar a isca mais top. Que é da composteira. Que eu nem tenho ainda na minha linha de principal. Porque eu não tenho nível. Que é essa aqui. Acho que é camarão. Head Wiggler. E cast. Mano, ficou muito top isso aqui, velho. Essa aqui é a mais rápida de todas. Vocês jogam e já... Puxa. Porra, pesquei um crab, velho. Mano, que da hora, velho. Esse crab, a gente pegava lá na Ilha do Tesouro, escavando. Agora dá pra pegar ele na pescaria também, meu irmão. Você tá maluco, velho. Ficou muito bom isso aqui, mano. Ficou muito bom mesmo. Agora vamos fazer o teste da primeira isca. Ó, eu tenho mais quantos? Eu tenho direito mais 17. Então eu vou fazer mais 5 pra cada. Vamos fazer da primeira isca e vamos adicionar nela uma barra de ouro. É, meu irmão. The shimmering gold can be sent 100 miles away. Vamos traduzir rapidinho. O ouro cintilante pode ser visto a 100 milhas de distância. Beleza. Vou deixar traduzido por enquanto só pra gente ver. Confirmar. Olha, ele usa um ouro. Quando você pega a isca e põe ouro, é uma barra de ouro. Vamos lançar isca com ouro agora. Pegar esses peixes de Dubai, velho. Vamos ver qual que é a fita. Olha, foi bem mais rápido. Uma alga. Mano, que da hora, velho. A alga, se você não sabe, às vezes você usa ela pra craftar algumas NFTs na Ilha Pirata. Beleza. Vamos fazer um outro teste com a isca básica. Ao invés de ouro, vamos colocar agora... Vamos colocar um milho. Vai usar cinco milho. Quando é milho, vai cinco. Confirmar. Então, a isca, cinco milhos e lança a varinha. Peixe e borboleta. Tá vendo? Tá ficando, tá ficando bom. Vamos usar mais uma aqui. Agora, ó. Quando traduz, você vê que fica meio estranho, velho. Ó, voltar pro original. Aí fica assim, dá pra você ver as crops. Vamos colocar aqui agora o girassol. Que é o que todo mundo vai querer pôr, né? Porque o girassol é abundante, mesmo pra quem tá iniciando. Só que pra você pôr uma isca, você coloca cinquenta girassol, meu irmão. Cinquenta girassol, meu velho. É coisa pra caramba. Não dá pra pôr mais, né? É uma coisa só que você junta. Então, vamos lá. Pescar com o girassol agora. E ver o que que vem. O que que foi isso aqui? Uma poderosa pegadinha, guarda. Use toda a sua força para enrolá-lo. Pare a barra verde no peito para ter sucesso. Seja rápido. Três tentativas erradas e ele escapa. Então, agora eu pesquei alguma coisa top aqui, meu irmão. Porque eu vou ter que... Vou fazer a parada aqui pra pescar, hein, velho. Não posso vacilar. Então, quando der essa mensagem, é que tem coisa boa. Aí vai depender de você conseguir pegar ou não. Deixa eu me concentrar aqui completamente agora. E vamos lá. Olha lá. Beleza. Quando essa barrinha verde aqui, ó. Passar em cima do peixe, eu tenho que clicar. E eu tenho que encher essa barrinha aqui. Entendeu? É o mesmo joguinho do polvo lá. Pra você poder pegar os tentáculos de polvo que você troca por escama de sereia. E olha o tamanho da barrinha verde aqui, ó. Se eu errar três, meu irmão. Já era. Eu perdi o peixe. Então, concentração vai. Peguei. Calma aí. Peguei. Ah, eu não posso deixar ele voltar ali, velho. Tem que ser direto. Perdi. Você viu, mano? Quando ele volta e bate naquela listrinha, ele dá como se você tivesse errado. Aí, se você erra três, lascou. Então, perdi. É bom que nós aprende. Vamos. Mais duas com essa isca normal agora. O que eu vou colocar agora? Batata. Vamos colocar batata. Quando é batata, pede vinte, tá? Então, é vinte batata pra colocar na isca normal. E vamos pescar. E o que que tem pra nós aqui? Ó. Cia cucumbra. O que que é uma cia cucumbra, mano? Pepino do mar. Vocês já viram pepino do mar, mano? É uma coisa bizarra. Eu vi um uns dias atrás aí. Uns dias não. Uns, umas semanas. Fui na praia. Tava no verão. A gente viu o pepino do mar. Que bicho feio, velho. Nossa senhora. É feio demais. Vamos lá. Vamos colocar um outro. Agora vamos ver com... Com pumpkin. Pede vinte pumpkin. E sempre dá uma mensagem aqui embaixo, ó. Os peixes podem ficar intrigados com o brilho alaranjado da abóbora. Beleza. Confirma. E manda a bala. Ah lá. De novo, hein? De novo, hein? Vamos ver se dessa vez eu consigo. Vamos ver se dessa vez vai. Peguei. 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 Certo. 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 Errado. Certo. 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 Perdi mais uma, velho. Porra. O bagulho vai ficando rápido. Acredito nisso, viu? Não acredito. Agora eu vou fazer o teste com a isca número dois. Vamos pegar essa isca aqui. E essa aqui eu vou colocar milho. Quando é milho ele pede cinco, tá? Deixa eu ver. É. Se for sunflower é a mesma coisa. Mesmo sendo outra isca, se for colocar girassóis cinquenta, é vinte batata, vinte abóbora. Vamos colocar um milho nessa isca aqui. E mandar bala na pescaria. Hum. Um surde é um fish. Beleza. Vamos pegar de novo essa. E agora... Mano, dá pra colocar ferro. Dá pra colocar alga e o crab também, velho. Que doideira, mano. Vamos colocar o quale. Quale que é... Você tem que colocar cinco quale, mano. E quale demora pra plantar, hein? Então, bora. Ó, já deu... Já deu aquela possível sorte. Vamos ver se pelo menos essa eu consigo. Se eu não conseguir nenhum... Vai ficar feio pra mim, hein, velho. Tá foda, hein, mano. Não vou conseguir pegar nenhum desses aí, velho. Puta que pariu. Ai, vou colocar com ouro de novo. Com ouro. Caramba. Não consegui pegar nenhum. Lá, de novo. Consegui, velho. Consegui, mano. Pelo menos um. Tá vendo? Head Snapper. Caraca. Vou até olhar aqui no meu inventário esse peixe aí, mano. Tá maluco. Esse aqui, ó. 50 de XP pra comer ele. Todos os peixes dá 50 de XP pra você comer? Parece que sim, né? Ó, você clica ali no mini não. É, os peixes dá 50 de XP. Mas acho que não compensa você comer o peixe cru assim, não. Acho que vale mais você fazer entrega lá no Pumpkin Plaza. Os delivery que tiver peixe. Ou fazer as receitas de peixe também, né? Ó, igual essa menina aqui tá pedindo um Barad Kinnifjow. E tem as receitas de peixe, ó. Que surgiu já também. Tem que ter o peixe específico. Ó, esse vermelho mesmo. Se eu pegar 3 dele, eu consigo fazer esse Bumbo aqui, que é 600 de XP, entendeu? É, vale mais a pena usar os peixes pra fazer as receitas. Vamos lá, mais uma. O que eu vou colocar aqui agora? Vamos testar agora com... Com maçã. Ó, um Blue Marlin. Agora, vamos com o ovo. Vai 5 ovos na pescaria. Ó, mais um Seiya Wheed. Eu não sei se fico contente ou não, mas o Seiya Wheed, às vezes, você consegue entregar ele pro Blacksmith. Ele paga umas boas SFL pra você entregar pra ele essas algas. Vamos fazer mais um teste com ouro, velho. Com ouro, porque aqui é ostentação de ouro, entendeu? Estrela do Mar, que também se pegava lá na Ilha Pirata. Interessante tá isso aqui, velho. Tá bem interessante mesmo, mano. Sempre vai vir alguma coisinha boa. Só não vai vir nada quando você perder. Que você deixar escapar, igual eu já deixei um monte aqui. Inclusive, mano, tem peixe que você pode usar como isca. O próprio peixe que você pescou. Eu vou fazer esse teste. O próprio peixe que eu pesquei. Que me deu trabalho pra cacete pra pegar ele. Eu vou usar ele de isca agora. E me veio o outro peixe. O Olive Fonder. Tem alguma diferença dele? Não. Dei o, ó. Não tem diferença. Dei o 50 de XP também. Deixa eu ver aqui nas raridades. É um peixe avançado. Os dois eram avançados. Calma aí. Ah, não. Diminuiu, sim. Os dois eram avançados, ó. Eu basicamente troquei um pelo outro. Eu tinha esse vermelho aqui. Que eu coloquei de isca. Acabei trocando ele por esse azul. Ó, o único peixe expert que eu peguei foi esse. Eu nem usei a isca expert, hein. Foi a isca número 2. A gente ainda não começou a usar a isca número 3. A gente usou... Ah, não. A gente usou ela uma vez, né. No início do vídeo. Vamos usar ela de novo com ouro agora pra ver. A isca número 3, que é a mais top. Aí vem os peixão expert, véi. Olha lá, ó. O warfish. Vamos ver aqui na lupa. Esse aqui, ó. Peixão expert. Beleza. E tem esse outro aqui. Vamos lá. A isca top equipada com milho agora. E, ó. Mano, isso aqui ficou bom demais, véi. Tá maluco? Tá maluco. Foi esse aqui que eu peguei agora, né. É? Mahi-Mahi? Foi ele, meu irmão. Mano, não vejo a hora de pegar esses peixinhos aqui, meu irmão. Esses aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele aumenta 0.1 gold na sua land. Aqui é o peixe de verdade. E olha só, já tá concluindo os bauzinhos, tá vendo? Conforme eu vou pescando, vai concluindo aqui os codex pra eu poder ganhar as recompensas. Vamos fazer mais uma pesca aqui. Colocar um cauliflower agora. Cauliflower vai 5 também, hein. Bala. Ó. Seawith. Ô, mano. Aumentou? Eu posso fazer 18 pesca? Tava diminuindo, começou a aumentar? Calma aí. Ah, não. Já foi. Agora já foi. Lá era a quantidade que eu tinha pescado. Agora foi o limite. Já fiz minhas 20 pescas do dia. Agora eu não posso mais. Mesmo que eu tô aqui na versão de teste, também é bagunçado, né, Marinho? Tem que... Vamos na moral. É 20 peixinhos que você vai poder pegar por dia. Então aproveite aí, faça as suas combinações de isca com crop e vê o que que tu vai conseguir aí, ó. Por enquanto eu peguei esses peixes aqui. Não dá pra fazer muita coisa. Eu não, particularmente, não vou ficar usando peixe pra poder... Dá pra ele comer e ganhar XP, porque é só de 50 de XP por peixe. Então eu meio que vou ir acumulando os peixes pra fazer as receitas. E principalmente pra fazer as entregas, ó. Igual essa aqui, ó. Tá pedindo 2 crab e 1 manchova. Aí vai dar 3 penas, né. Claro que eu não tô entregando mais nada por pena agora. Porque amanhã já mudou a temporada, então já não vale a pena. Mas, por exemplo, ó. Esse 1 peixe só pagando 1.90 de SFL, sabe? Aí aqui, ó. Sempre vai ter uma entrega pra você dar o tentáculo do Kraken e pegar 10 tickets de temporada. Que no caso vai ser as escamas de sereia a partir de amanhã. Então fica ligado nisso aqui. É, eu vou sempre usar os peixes pra ou fazer receita ou fazer entrega. Não pretendo ficar comendo peixe pra ganhar XP não, que eu acho que não vale a pena. E se você quiser entender melhor como que funciona a composteira, o banner da temporada. Que você tá vendo que eu tenho um bannerzinho azulzinho aqui, né. Ele dá alguns benefícios. Se você quiser entender melhor como que tá funcionando. Tanto o banner quanto as composteiras pra você poder fazer suas iscas. Só você acessar agora mesmo. Esse vídeo aí que tá aparecendo na sua tela. Tchau. Tchau.